Boa tarde galera, é um vídeo adendo do vídeo que eu gravei, que eu estou colocando nesse momento que eu estou respondendo as indagações do Papo Vinícius e alguns adendos sobre essa questão o professor, nem todo professor marxista é doutrinador e tem outras coisas também, por exemplo tem algumas temáticas que você não pode aplicar com outra análise a não ser a marxista por exemplo, vamos falar de revolução cubana como que você vai falar sobre revolução cubana através do viés cultural culturalismo, pode até acontecer mas não é um trabalho rico em informações quanto a questão da análise marxista pertinente à questão da subida de poder de Fidel Castro assim como, por exemplo, a Revolução Mexicana não é bem trabalhada pelos marxistas até porque são poucos marxistas que trabalham com esse viés, essa análise da Revolução Mexicana você pode até analisar, ter visões diferentes de todos os contextos históricos mas sempre um viés vai ter a maior força o que o professor tem que tomar cuidado é não deixar transparecer que aquele viés é a única análise eu particularmente, eu defendo a moderação, o equilíbrio da sociedade você não pode querer só o econômico se as pessoas morrerem de fome, por exemplo e a luta inclusive da esquerda hoje não é nem pelo comunismo é para resolver as distorções, as falhas do capitalismo mesmo e espero que tenha ficado tudo explicado tanto nesse vídeo como no vídeo que eu estou postando nesse momento espero que todos dêem o joinha se não quiser dar o joinha, dá o D joinha mas por favor, esses que porventura vêm dar o D joinha explique por que vocês estão dando o D joinha ou melhor dizendo, por exemplo vocês já viram algum trabalho consistente de revolução cubana a não ser o viés marxista e me apresenta esse trabalho que inclusive, eu sou estudioso nessa questão me apresenta esse trabalho me manda, eu posso até falar meu e-mail para vocês que eu vou ler para vocês e apresentar e vou fazer a minha análise sobre o que eu achei do artigo que vocês possam me apresentar como que eu não sei que não vai ter nada consistente sobre o assunto e no mais galera falou vamos lá vamos lá Obrigado.